Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viena Manutenção e hoje vou passar as dicas sobre o erro E4 no ar-condicionado a grato, pessoal. E aí fica a dica de um aplicativo também. Hoje em dia, com tantas marcas e fabricantes, é impossível a gente decorar ou ter no celular todos os códigos de erros, todos os manuais dos aparelhos. E o aplicativo Ajuda Técnico de Ar-Condicionado auxilia aí muito o nosso trabalho no dia a dia com a informação como essa, código de erro E4. E este código do aparelho a grato, ele está relacionado à falha no sistema de refrigeração, que pode ser falta de fluido refrigerante, compressor que não ligou por falha elétrica, mas para detectar se é falta de fluido refrigerante ou se é defeito elétrico, preciso chegar até a unidade condensadora. Então vem comigo, mas não esquece, deixar aquele like, compartilhar com os amigos e deixar aqui no comentário sua dúvida, sugestão para novos temas, beleza? Então vem comigo, vamos até o condensador verificar qual o problema. Pronto pessoal, viu só, equipamento roncando, olha só o barulho que está fazendo o compressor. Vamos lá, terceira tentativa, tentou ligar de novo, não conseguiu. Isso aqui está indicando que o compressor está travado por algum motivo, ou o capacitor danificado, ou queda de tensão, ou então problema no próprio compressor. Fazer a abertura agora da máquina e verificar qual é esse problema. Bem pessoal, depois de fazer o teste ligando o compressor e ele não conseguiu partir, ligou apenas a unidade ventiladora, somente o ventilador ligou, e isso indica que o sinal da evaporadora está mandando aqui para a condensadora perfeitamente. Medir a tensão também do sinal, está chegando aqui corretinho os 220, e aí é a seguinte situação, ou o problema está no compressor ou no capacitor. E aí nesse caso é preciso isso aqui, capacímetro para verificar qual é o valor do capacitor, se está correto ou não. E agora com tudo já desconectado, faço o teste do capacitor. Capacímetro aqui na escala de 200 microfarad, tem aqui em cima 35 microfarad, joguei na escala de 200 e vou verificar agora qual é o valor que está dando. Vamos lá. Dando o valor aqui pessoal, de 8 microfarad, então o capacitor danificado, vê só, nos dois pontos, e está dando o valor de 8 microfarad e esse aqui é um capacitor de 35 microfarad, como mostra aqui na etiqueta. Então já identificado aqui o problema, agora vou ter que trazer um outro capacitor e aí fazer a liberação desse compressor. Verificar depois que trocar o capacitor, as correntes elétricas dele em funcionamento e assim dou o diagnóstico. Então espero que tenha ficado como dica para vocês, estão da área de refrigeração e climatização. Essa aqui é uma máquina da Agrato. Agora passar o orçamento para o cliente e resolver este problema. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.